Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo diferente Hoje eu vou contar umas piadas sem graças É né? Geralmente piada sem graça é aquelas piadas que você faz Você sabe o que é, sei o que é, sei o que é, sei o que Aí você vai e fala, não, sei não, é o que A pessoa fala uma coisa totalmente besta Que você fica tipo Que merda Piada sem graça é uma piada chata Mas às vezes é até engraçada Então antes de eu começar a falar as piadas sem graça aqui Já vou pedindo já, se inscreve no canal Já mete o dedo nesse like, beleza? Ativa a notificação, me segue nas redes sociais Victor Melo Se inscreve no canal, já era pra ter inscrito Eu vou esperar você se inscrever agora Se inscreveu? Bora meu irmão, é só clicar no like e se inscrever aí Xiii, menos de um minuto Em um minuto tu se inscreve no canal Deixa o like, vai no meu Instagram Me segue também Em um minuto tu faz isso Tô esperando, pô, tô esperando E aí, foi? Pronto, vou acreditar Então vamos pras piadas sem graça E a primeira piada sem graça é O que o pato falou pra pata Vai é pra vocês tentarem adivinhar Interagem comigo O que o pato falou pra pata Vamos, vamos, vamos O que o pato falou pra pata O que o pato falou pra pata Foi nada mais, nada menos que Vem com a Não teve graça Não teve graça Meu Deus do céu, que piada bosta Ei pata, tá viajando, né? Ou senão o cara fica Bem, o pato não falou nada O pato não fala O cara passa 10 horas raciocinando Tentando acertar O que foi que a bexiga do pato Falou pra pata Aí o pato falou pra pata Vem com a Vai te lascar E vamos simbora Com mais uma piada sem graça Vamos lá Quem é o rei dos queijos? Quem é o rei dos queijos? O cara fica pensando Meu Deus, quem é a bexiga do rei dos queijos? É o cara que faz o queijo? É o que? É o queijo do rei? Não, não é o queijo do rei Pensa, 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 cacete Pensa, cacete O rei dos queijos É o rei queijão? Que merda Não teve graça nenhuma Piadas mais engraçadas Nossa, tô rindo muito Tá legal pra cacete Vamos mais uma Por que tem uma cama elástica no polo norte? É pra urso polar Urso polar Pra que tem uma cama elástica no polo norte? É pra urso polar Urso polar Urso polar vai te lascar Eu sou a única pessoa que não gosta dessas piadas É sério, eu fico chateado Eu me sinto besta Porque eu fico pensando em várias possibilidades Porque tem uma cama elástica no polo norte Mas é só Pro urso polar Calma, Victor Calma, Victor Mais um agora Só pra me estressar O que aconteceu com os lápis Quando descobriram que o dono da Faber-Castell morreu? O que aconteceu com o lápis Quando eles descobriram que o dono da Faber-Castell Pra quem não sabe o que é Faber-Castell É uma marca que fabrica lápis Como os lápis ficaram Quando descobriram que o dono da Faber-Castell morreu? Eles ficaram desapontados Não tem graça, caceta Eu não consigo rir É sério, velho Não consigo rir, não Disso, não Pra quem não entender Eles ficaram desapontados Ficaram sem ponta Quebraram a ponta do lápis Foi isso aí, né? Mas o que tem a ver? Enfim, é uma piada sem graça Você não entende bosta nenhuma É sem graça até agora Pera aí Calma, como é que é mesmo que eu esqueci? Por que a plantinha foi no hospital e não foi atendida? Por que a plantinha foi no hospital e não foi atendida? Por que a plantinha foi no hospital e não foi atendida? Raciocinha aí agora Bora, pensa aí, cacete Por que ela só tinha médico de plantão? Entendeu? Plantinha, plantão Nossa, muito engraçado Que merda! Vai te lascar o dono dessa piada e a plantinha junto Nada contra as plantas, tá? Inclusive, manhã tem um ali que eu gosto tanto da bichinha Mas que piada feia do cacete Pronto, tem mais uma O que é maconha enrolado em jornal? O que é maconha enrolada em jornal? O que é maconha enrolada em jornal? Baseado em fato real Vai te lascar Qual é a graça? Pra quem não entendeu o baseado que a galera fuma Enrolado em jornal que tem as notícias sobre o dia a dia Então é baseado em fatos reais Nossa Que merda! Mais uma piada sem graça pra você Não, gente, é sério Eu tenho ódio com todo o meu coração De piada sem graça Eu não gosto Eu não gosto Eu fico... Porque quando eu estudava na escola O povo me fazia essas piadas Essas perguntas sem graça Aí eu tava ali sentado De boa na minha Chegava um tabacudo Ei, boy Tu sabe por que tem cama elástica no Polo Norte, hein? Aí, ué É pra tua mãe ficar pulando lá Ela é, não É pro uso polar Aí eu ficava olhando pra cara dele mesmo assim, ó Meu irmão, vai na boa Sai da minha frente Pra dar uma tapa na sua cara Eu não gosto dessas piadas Aí tem mais uma Pra finalizar a caceta do vídeo Que eu já tô ficando com ódio Só de gravar esse vídeo O que foi que a Xuxa foi fazer no bar? O que a Xuxa foi fazer no bar? Meu irmão A Xuxa foi beber caça Caça Cachaça Entendeu? A Xuxa foi beber caça Caça é o nome da filha da Xuxa Aí o que a Xuxa foi fazer no bar? Beber caça Cachaça O povo quer dizer que ela tá bebendo cachaça Mas ela tá bebendo caça Ou seja Beber caça Beber caça Parece a mesma frase Mas não é a mesma frase Mas parece É isso que tem de engraçado na piada Mas eu tô morrendo de rir aqui Eu tô rindo pra cacete Não, e tem mais uma Só pra finalizar a caceta Qual a diferença do sonho de valsa E o Reboletion? Pronto Essa aí eu vou deixar pra você raciocinar Porque essa quando me contaram Eu demorei um dia Pra tentar resolver E eu ainda não consegui Vai Qual a diferença do sonho de valsa Pra o Reboletion? Eu vou dar um minuto Diferença do sonho de valsa Pro Reboletion Diferença do sonho de valsa Pro Reboletion Vai Tu vai pensar pra cacete Mas não vai conseguir achar a diferença Porque a diferença é uma merda É uma merda Você acha que tá conseguindo Mas é uma coisa Simplesmente uma merda Que isso nunca vai passar pela tua cabeça Pode Eu posso dar 10 minutos pra você pensar Você não vai conseguir não Vai Tô dando aí Bora Falta 20 segundos 20 segundos Qual a diferença do sonho de valsa Pra o Reboletion Pra o Reboletion Vou contar logo a diferença Porque eu sei que você não vai acertar E a diferença do sonho de valsa Pro Reboletion É que o sonho de valsa É um bombom E o Reboletion é bombom Reboletion é bombom Reboletion é bombom Reboletion é bombom Que merda Educação Eu tô estressado Não quero gravar esse vídeo de piada mais não Vai te lascar a piada Gente o vídeo de hoje foi esse Se inscreve no canal Deixa o like Por favor Que eu tô com a paciência aqui Só de ver essas piadas Eu acho que vocês também Porque é uma merda do cacete Então deixa o like Se inscreve no canal Não esquece Todo vídeo assistir até o final Beleza Não pule os anúncios Porque isso me ajuda muito Ajuda o canal a crescer Cada vez mais Tamo rumo a 500 mil inscritos Então vamos nessa Conto com vocês E é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Manda o vídeo pros amigos Pega essa piada que eu falei Vai arretar teu amigo Tua mãe É isso mesmo Tamo junto gente Beijo